As TVs estavam escondidas debaixo de uma lona no meio de vários tambores. São aproximadamente 150 televisões de 43 polegadas e são daquelas mais caras, que entram na internet e tudo. Nas lojas, uma dessas custa em média 2 mil reais. Aparentemente, esse depósito servia só para isso aqui, colocar realmente galões que serviam para transportar combustíveis e outros materiais, geralmente inflamáveis. Mas a polícia suspeita que, na verdade, essa seja só uma fachada, porque aqui, nesse depósito, funcionaria, na verdade, um depósito para cargas roubadas. É um grupo especializado em carga roubada de produtos eletrônicos. Agora nós vamos fazer o rastreamento desses códigos dos lotes para a gente poder chegar ao proprietário dessa carga. O dono do depósito foi preso por receptação, mas disse que não sabia que as TVs estavam lá. Ele menciona que deixou uma pessoa, informa o nome dessa pessoa para nós, que essa pessoa solicitou o empréstimo aqui do espaço para guardar essa mercadoria. Mas a quantidade que tem aqui é inegável que ele tinha conhecimento, porque é uma quantidade muito grande e não é muito rápido que se coloque, se organiza do jeito que estava organizada aí, tapada com plástico para evitar chuva. Enfim, com certeza ele tem muito a explicar. A polícia foi atrás do homem que o dono do depósito disse, mas não encontrou ninguém. Vários policiais se juntaram para carregar as televisões, encheram esse caminhãozinho com elas, deram duas viagens e ainda tinha tudo isso aí para levar. A carga deve valer aproximadamente 300 mil reais.